Olá, boa noite a todas, a todos e a todes. Meu nome é Fernando Henrique Lima, UFH, sou membro do grupo digital e sou doutorando do PPGL da UFC e eu vim aqui dar uma passadinha bem rápida, só para dar um esclarecimento para vocês, que a gente teve alguns problemas técnicos, a gente sabe que é uma situação tanto quanto chata e constrangedora, mas uma das palestrantes teve um problema muito complicado com a sua banda larga, ela não está conseguindo manter estava a conexão para fazer a contenta da nossa live hoje, então a gente decidiu internamente dentro do grupo, para não perder a preciosidade e a riqueza desse encontro, fazer posteriormente com as duas participantes, e num momento muito mais rico, muito mais completo, então a gente está vindo aqui rapidinho agradecer e pedir desculpas a vocês, ficou esperando a live, certo? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram do digital, nos nossos grupos de WhatsApp que você tenha recebido o flyer, o cartaz do nosso encontro e posteriormente a gente remarca essa data e avisa vocês, tá? Então, muito obrigado pela compreensão, muito obrigado a vocês que estão aqui nesse momento aguardando, um abraço a todo mundo, e a gente vai mantendo esse diálogo nas nossas redes sociais, e passa para vocês uma nova data para que esse encontro aconteça plenamente com as duas participantes, cheio de conhecimento, cheio de riqueza, para a gente possa discutir esse tema riquíssimo, com a presença da professora doutora Ediane Tavares e da professora mestre Tatiana Silva, tá bom? Eu quero desejar uma boa noite a todo mundo, muito obrigado, o Grupo Digital vai continuar realizando suas atividades às quartas-feiras, então a gente pede que você apareça aqui às quartas-feiras às 19h, compartilhe com seus amigos, certo? E a gente depois disponibiliza para vocês a data de novo deste encontro sobre infolidez e racismo, tá bom? Um abraço a todo mundo, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, a gente se vê na próxima quarta-feira aqui neste canal. Valeu!